Meu povo de vacaria O beijo da vacariana é o melhor beijo que tem Depois que eu beijei ela nunca mais beijei ninguém É do Rio Grande do Sul o lugar que ela vem Ainda sinto o perfume do corpinho que ela tem É do Rio Grande do Sul o lugar que ela vem Ainda sinto o perfume do corpinho que ela tem Quando eu vejo a vacariana minha alegria se expande Leva ela no pensamento por aonde quer que eu ande Essa vacariana linda tem o cheiro do Rio Grande Eu não largo a vacariana nem que os olhos do me mande Essa vacariana linda tem o cheiro do Rio Grande Eu não largo a vacariana nem que os olhos do me mande O beijo da vacariana das outras é diferente Não é um beijo gelado é um pouquinho mais quente Por causa da vacariana eu já vi alguém doente O desprezo de um amor pode matar de repente Essa vacariana linda tem tudo o que eu queria Na hora que ela me beija é grande a minha alegria Já deixou muitos viventes tapados de julgaria Ela nasceu no Rio Grande nos pagos de vacaria Já deixou muitos viventes tapados de julgaria Ela nasceu no Rio Grande nos pagos de vacaria O beijo da vacariana todo mundo já ouviu É o beijo mais tocado porque o meu povo pediu É sucesso em São Paulo, no Paraná e no Rio Lá em Santa Catarina, na cidade de Sombrio É sucesso em São Paulo, no Paraná e no Rio Lá em Santa Catarina, na cidade de Sombrio Meus amigos radialistas de vocês eu não esqueço Com muito amor e carinho neste momento agradeço Nos programas de sucesso é por lá que eu apareço Mas da vacariana linda eu não dou o endereço Nos programas de sucesso é por lá que eu apareço Mas da vacariana linda eu não dou o endereço